A primeira coisa que você tem que mudar é o teu mindset, cara, criatura, criatura, não ache que as coisas vão cair, que a venda, que a prosperidade, que o dinheiro, que a riqueza vai cair no seu colo, não ache que isso vai acontecer, não fique à espera de um milagre, não fique esperando a demanda aparecer, atualmente com a quantidade de concorrência que você tem com Covid, com tecnologia, com iFood, com isso, com aquilo, não dá mais para você ficar esperando, já foi essa época, na década de 70, 80 para trás, funcionava, não dá mais, hoje não tem como, Bom, então eu tenho que primeiro mostrar para você que você tem que mudar o teu mindset, você tem que ter o mindset, a configuração mental, o modelo mental, de ir para cima, de ir atrás do teu cliente, ao invés de esperar pacientemente o seu cliente chegar, porque ele não vai chegar, Conrado, eu não estou vendendo, então você não está indo atrás o suficiente do seu cliente, você não está indo atrás o suficiente, Então, vamos entender, como que você hoje, como que você hoje, consegue ir atrás do seu cliente, da maneira mais barata possível, porque eu sei aqui, que eu acho que não tem nenhuma empresa bilionária que abriu o IPO, eu acho que não, eu acho que ainda são empresas pequenas, que ainda não fizeram o IPO, ok? Está muito bem moda falar de IPO agora, falar de IPO sempre funciona, então acho que aqui, ninguém abriu o IPO ainda, 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 então o que você vai fazer? Você vai fazer anúncio, você vai fazer tráfego pago, anúncio, bota uma coisa na tua cabeça, criatura, bota uma coisa na tua cabeça, retorno, você quer retorno, certo? Você quer dinheiro, você quer retorno, você quer retorno, retorno sobre investimento é diferente de retorno sem investimento. ROE significa retorno sobre investimento, ROE significa retorno sobre investimento, você entendeu? Responde pelo menos se você entendeu, Conrado, entendi, 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 Conrado, eu entendi, eu entendi, você entendeu isso? Retorno sobre investimento é diferente de retorno sem investimento, entendeu isso? Entendeu isso? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, o que você vai fazer então? Você vai investir, você vai investir, você vai colocar dinheiro, você vai investir, colocar dinheiro, ok? O WhatsApp hoje é uma das mais poderosas ferramentas de vendas para uma pequena e média empresa, se você quer aprender a vender utilizando o WhatsApp, quais as ferramentas, como que eu faço quando a pessoa me deixa no vácuo, qual é a mensagem que eu envio, posso criar grupo, não posso? Como que eu faço para vender por lá? Eu vou dar um treinamento chamado como vender pelo WhatsApp, produtos e serviços e você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas, como vender pelo WhatsApp, clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, como vender pelo WhatsApp, transformar a sua empresa em uma máquina de vendas usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá. Tchau.